Gente, na casa de vocês também é assim? Na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta, olha lá Meu Deus do céu Quer pisar no mesmo quadrado que eu? Olha aí E onde a Isabela vai, ele vai Olha lá Levanta Vem, dá a mão Ô filho, fica aqui com o papai um pouquinho Pra mamãe fazer o café Dá a mão aqui pro papai Dá a mão aqui pro papai Pra levantar Isso, levanta Vem cá com o papai Gente, eu vou falar pra vocês Que o pai que falar que não tem ciúmes Eu acho que ele não tá falando a verdade, tá? Porque eu fico olhando isso, eu fico morrendo de ciúmes Ele só fica com a bela Ele não fica assim comigo Eu queria que ele ficasse assim comigo Não é? É É só um abraço que o papai vai dar na mamãe, tá? Ó Noa, só um abraço só É um abraço carinhoso O papai tá abraçando aqui Tá bom? É só um abraço Tá? Tá tudo bem, né filho? Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem Tá tudo bem nada Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ai meu Deus do céu É meu carrapatinho? Meu chicletinho? Gente, eu queria também que ele ficasse assim comigo Porque isso deve ser maravilhoso Mas comigo é só cinco segundos E aí É só um abraço que o papai vai dar na mamãe É só um abraço que o papai vai dar na mamãe